Te vejo amanhã Semana que vem, talvez nunca mais Te vejo amanhã Depois amanhã Talvez nunca mais Te vejo amanhã Semana que vem, talvez nunca mais O último beijo que tu me deu Me lembro exatamente qual o dia e a hora Mas toda vez que a gente briga você vai embora Eu corro e pego todas as suas coisas pra fora De vez amanhã Depois amanhã Talvez nunca mais Te vejo amanhã Semana que vem, talvez nunca mais Te vejo amanhã Talvez Te vejo amanhã Te vejo amanhã Semana que vem, talvez nunca mais Yeah Te vejo amanhã Depois amanhã Depois amanhã Te vejo amanhã Semana que vem, talvez nunca mais Tchau 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 Tchau